Bom dia novamente para todos e todas, vamos então dar início aqui ao nosso último momento do Seminário Nacional do Termo Territorial Coletivo, quero agradecer muito todo mundo que está aqui com a gente nessa véspera de feriadão, então muito bom ter vocês aqui, inclusive o motivo pelo qual a gente adiantou o horário colocando essa última sessão do seminário de manhã, foi exatamente pensando aí no deslocamento do feriadão, para garantir que quem fosse se deslocar pudesse também estar presente aqui. Lembrando para todo mundo que quem por um acaso não pôde estar presente hoje, assim como se alguém precisar sair, vai receber também o vídeo desse terceiro momento de atividade, junto com o documento, com as dúvidas que nós estamos recolhendo, isso tudo vai ser enviado para vocês, ok? Bom, quero também, nesse momento de informes iniciais, convidar todos vocês e todas para conhecer o nosso site, vamos colocar o link aqui no chat, se você ainda não entrou, por favor, entre. No nosso site nós já temos uma página de dúvidas, que é sempre bacana, dá uma olhada para ver se a sua dúvida já não está colocada lá. Hoje nós vamos conversar sobre o TTC aqui no Brasil, sobre a aplicação dele aqui no Brasil, então certamente muitas dúvidas vão surgir. Outros dois materiais importantes são a cartilha e o folder, que nós preparamos, vamos colocar o link também, é um material importante de ser consultado, ele está bem explicativo, é um material bastante simples, inclusive para vocês difundirem, né? Se vocês falarem do TTC para alguém, quiserem ter um material que essa pessoa possa acessar, que seja fácil, por favor, enviem a nossa cartilha e o folder. Nós temos também um vídeo, é um videozinho de quatro minutos, tá bem? Que também explica de forma bastante didática quais são os objetivos principais do TTC, enfim, como é que ele se operacionaliza, então a gente indica também que vocês vejam. Qualquer outra dúvida que não esteja no nosso site, qualquer questão, se quiser marcar uma reunião para a gente falar um pouco mais do TTC, se quiser apresentar o TTC na sua instituição, só nos procurar, vamos colocar aqui agora no chat o nosso e-mail, o nosso telefone, então vocês fiquem à vontade para procurar a gente. E por fim, o último informe é sobre o nosso formulário de avaliação, né? Nós estamos desde ontem pedindo para todos e todas as participantes preencherem o nosso formulário de avaliação, ele é muito importante para a gente, né? É um parâmetro para que a gente possa fazer esse evento sempre melhor, na próxima oportunidade. Então, por favor, não deixem de preencher esse nosso seminário de avaliação, ok? Bom, no dia de hoje a gente vai começar com uma dinâmica um pouquinho diferente. Vamos começar fazendo uma enquete, né? Vocês já estão aí há dois dias ouvindo falar sobre o TTC, muitos de vocês nos mandaram dúvidas, nós já respondemos, enfim, já temos uma visão um pouquinho mais ampla do que é o modelo, das suas possibilidades, dos seus desafios, nós já trocamos bastante sobre isso. Então, a nossa primeira enquete é a seguinte, né? Eu vou lançar aqui, vocês, cada um vai poder responder e a gente vai ver como é que está a opinião geral. Então, considerando tudo que vocês sabem sobre o TTC até aqui, tudo que vocês ouviram, que vocês entenderam, que vocês absorveram, a gente quer saber como é que, como você considera a importância do TTC no cenário brasileiro, tá bom? Esse é o nosso objetivo, todo mundo deve estar vendo aí na sua tela uma outra telinha para votar. Por favor, votem todos e todas para a gente entender como vocês estão avaliando a importância do TTC no cenário brasileiro. Vamos lá, vamos dar uns minutinhos. Vamos lá, gente, ainda faltam umas 20 pessoas votarem. Quem está vendo aí a telinha, por favor. Vamos lá. Clica aí, vote na importância do TTC no Brasil. Como vocês consideram essa importância? E aí Ok, gente. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados. Bom, agora deve estar todo mundo aí vendo os resultados. A gente vê que a grande maioria dos presentes e das presentes aqui entendem que o TTC é de grande importância no cenário brasileiro, a partir de tudo que a gente conversou. Temos aí 78% entendendo que é de grande importância, 18% entendendo de média importância e 5% entendendo que é uma importância pequena diante dos desafios que a gente tem no cenário brasileiro. Bom, então a partir dessa percepção que nós temos, a partir dessa percepção conjunta da importância do TTC no cenário brasileiro, vamos agora conversar com um pouquinho mais de calma sobre a sua modelagem no Brasil, sobre o projeto que vem sendo desenvolvido no Rio de Janeiro, como é que a gente está tocando essa implementação do TTC aqui para a gente poder continuar conversando. Ok? Vocês acompanharem essa apresentação comigo para a gente conversar um pouquinho mais sobre o TTC no Brasil, especialmente a partir dessa percepção, que é majoritária aqui no nosso grupo, de que ele é um instrumento importante no cenário brasileiro. Então, é fundamental a gente aprofundar um pouquinho o nosso entendimento sobre a sua aplicação aqui no Brasil. Então, só relembrando o que nós vimos no primeiro dia de seminário sobre o que é um termo territorial coletivo. Então, o TTC, como a gente costuma chamar, é a designação do que seria um modelo brasileiro de Community Land Trust, lembrando que esse nomezão esquisito em inglês é o nome do modelo internacionalmente, e ele é um modelo consagrado, já recebeu vários prêmios, está na nova agenda urbana, ele é um modelo consagrado no mundo inteiro, em países absolutamente diferentes entre si, como talvez o mais eficaz na garantia da permanência de populações vulnerabilizadas e também na garantia do desenvolvimento comunitário dessas populações, dessas comunidades. Então, o TTC é um modelo brasileiro de Community Land Trust, é um modelo que está adequado às nossas especificidades, às nossas leis, enfim, a todo o nosso cenário aqui. Esse nome, termo territorial coletivo, é um nome que traz uma ideia de um acordo entre partes livres que decidem aderir a um modelo de gestão coletiva de um território, de uma propriedade comum, mas mantendo a sua liberdade individual em relação às suas construções. Então, como eu falei anteriormente, o TTC é um modelo internacionalmente consagrado na garantia da segurança da posse de populações vulnerabilizadas e ele faz isso especialmente de forma bem grosseira a partir de um modelo de divisão entre a propriedade do terreno, a propriedade da terra e a propriedade das construções, né? Sendo que ele garante um controle comunitário, uma gestão coletiva desse território comum e um protagonismo dos moradores na definição dos rumos do seu desenvolvimento comunitário e territorial. Também aqui, relembrando o que nós vimos no primeiro dia de seminário, né? Sobre as características de qualquer TTC. A primeira e a segunda são casadas, né? Então, nós temos a propriedade coletiva da terra e a propriedade individual das construções. Então, o TTC faz essa separação. A terra, no modelo do TTC, fica sob titularidade de uma pessoa jurídica que é composta e gerida pelos moradores, tá? E essa pessoa jurídica não pode vender a terra. Então, a terra é retirada definitivamente do mercado, o que reduz drasticamente o interesse da especulação imobiliária, que, via de regra, é um interesse por obter a terra para derrubar as construções, né? Mais humildes, digamos assim, e fazer aí novos empreendimentos, novas construções, tá? Mas o fato de trazer essa força da coletividade, da proteção da coletividade na terra, não significa que no TTC tudo é coletivo, né? A gente sabe que, para muitos, o ideal seria, de fato, uma propriedade coletiva total, que tudo fosse de todo mundo. Mas há dificuldades nesse modelo, né? Especialmente quando a gente tem que colocar esse modelo em face de um modelo de propriedade privada individual, em que você tem a liberdade individual acima de qualquer outro elemento. Então, o que o TTC propõe é um meio termo, né? Nem uma propriedade individual, em que cada um tranca a porta da sua casa e faz o que quiser e a comunidade acaba se enfraquecendo. E nem um modelo em que você tem uma propriedade coletiva total, que também traz os seus desafios e as suas dificuldades. Então, o TTC é um modelo que conjuga a força do coletivo, a partir da propriedade da terra, com a liberdade individual dos moradores, que serão proprietários cada um da sua respectiva casa, né? E aí incluindo os quintais, garagens, enfim, todas as benfeitorias. Bom, uma outra característica fundamental do TTC, sobre a qual a gente já falou também, é a adesão espontânea. O TTC, ele não pode ser imposto, ele não pode ser, não se pode delimitar uma determinada área e falar, olha, aqui agora vai ser um TTC. Os moradores precisam aderir espontaneamente, né? E aí aqui eu lembro que eu conversei com vocês. Tudo que a gente não adere espontaneamente, tudo que a gente não quer participar, a gente quer que acabe logo, né? Pra gente se livrar daquele fardo. E a ideia do TTC é o exato oposto. A ideia do TTC é durar por gerações, é durar perpétuamente. Então, garantir que a adesão dos moradores é espontânea, que eles de fato querem estar ali, é garantir a permanência do arranjo, a permanência do modelo e por isso que é tão importante. Junto com essa característica, costuma vir uma pergunta, né? Que é, bom, mas se a adesão é espontânea, e se algumas pessoas da minha comunidade não quiserem, né? Como é que a gente faz? Então, inviabiliza? Não vamos poder ter TTC? Não, podemos sim ter TTC. O TTC pode ser aplicado mesmo que seja numa pequena parte de uma comunidade. Eventualmente, quando as pessoas veem o modelo sendo aplicado e dando certo, elas vão aderindo posteriormente ao TTC, o que também é possível. A gente viu também no primeiro dia de seminário e no caso de Porto Rico, isso aconteceu bastante. O TTC começou menor e aí as pessoas foram vendo as vantagens e foram aderindo posteriormente ao modelo. Uma outra pergunta que costumam fazer, ah, e se não for uma casinha do lado da outra que aderia ao TTC? Se for uma casa aqui, outra lá, outra mais embaixo, também não tem problema. Então, esse TTC salpicado, como a gente chama, pelo território, ele também é possível e ele também traz um nível de proteção para a comunidade na medida em que ele evita que eventuais especuladores imobiliários adquiram uma grande parcela de terra, porque eles vão esbarrar ali em algum momento numa propriedade do TTC na qual a terra não vai poder ser vendida, tá ok? Bom, uma outra característica fundamental do TTC é o controle comunitário. Então, o TTC tem esse peso do protagonismo, da mobilização dos moradores. Então, existe um conselho, é claro, do TTC que é eleito pelos moradores completamente e pode aí conduzir um amplo desenvolvimento comunitário, vai administrar a terra, mas o mais importante aqui é entender que esse controle comunitário não é para, não está aqui para ser como nossas eleições, né? Que de tempos em tempos a gente vai lá, é obrigado a votar, vota e depois muitos de nós nem lembramos de quem votamos, não cobramos, não estamos ali mobilizados em torno da questão política. No TTC, tanto quanto possível, é importante que as decisões se baseiem na democracia direta, que as decisões de fato passem por todos os moradores. Então, o conselho gestor, ele é mais ou menos como um guia, né? Que vai filtrando algumas questões que devem ser trazidas para a comunidade como um todo, garantindo a mobilização de todo mundo, tá? E por fim, a última característica é a acessibilidade econômica para a perpetuidade. Então, como nós falamos também no primeiro dia, como o TTC tira a terra do mercado, eventual transação que seja feita com as casas vai ser muito mais barata, né? Não vai incluir aí o tal da localização. E aí, para quem estava aqui com a gente no primeiro dia, a gente costuma fazer um exercício de pensar, né? Todo mundo em duas casas iguais, com a mesma tinta, a mesma estrutura, a mesma ladrilha, duas casas exatamente iguais. Coloca uma na área mais valorizada da sua cidade e coloca outra na periferia. Os preços vão ser totalmente diferentes, apesar das casas serem exatamente iguais, teriam os mesmos complementos, as mesmas questões. Isso acontece por conta do preço da terra, né? O preço da terra é diferente de acordo com a localização da cidade, de acordo com o que se pode ter acesso a partir daquela localização, enfim. Quando o TTC tira a terra do mercado, ele tira esse preço também, garantindo que aquele território pode se desenvolver, que esse preço não vai estar refletido nas casas. Então, o objetivo do TTC não é que as casas sejam fonte de lucro, não é que as casas sejam mercadoria, é que as casas sejam garantidas como um direito, não só para os moradores daquele momento, mas também se algum morador precisar sair, precisar eventualmente vender a sua casa, que venha um outro morador do mesmo nível econômico, enfim, com as mesmas características da comunidade. Então, o TTC, ele tem um pensamento focado na comunidade, menos na individualidade. Isso sob a perspectiva de que quando a comunidade cresce, quando a comunidade melhora, quando a comunidade se engaja, a vida de cada indivíduo vai melhorar automaticamente junto. Então, essa é a proposta do TTC. Bom, então, aqui, na forma de um desenhinho, para ajudar a gente a botar a cabeça no lugar, agora pela manhã, então, o TTC, ele é uma combinação ao direito à terra da comunidade e o direito à construção, ao que a gente costuma pensar como imóvel, sendo do morador. E essa combinação, ela resulta exatamente num direito à moradia mais robusto. E isso é o mais importante, pensar no direito à moradia do que pensar na casa como mercadoria, no lucro, enfim, em outros aspectos que podem vir aí a partir da nossa sociedade. Bom, e como é que funciona, então, funcionaria no Brasil a estrutura do termo territorial coletivo, né? Desculpa, gente. Bom, a gente, no primeiro dia de seminário, conversou um pouquinho, né? Sobre ali um certo triângulo, né? Uma sinergia entre alguns elementos que compõem o TTC. Mas, agora, a gente vai focar nessa estrutura aqui no Brasil. Como é que ela se dá, enfim, como é que a gente faz? Bom, aqui no Brasil, nós temos, podemos dizer que temos quatro elementos fundamentais para colocar o TTC de pé, né? A gente costuma pensar, evocar a ideia do TTC como uma árvore, né? E essa árvore, ela vai ter quatro grandes raízes. A primeira raiz é a pessoa jurídica, né? Que vai ter que ser constituída pelos moradores e gerida por eles para administrar o TTC. A segunda raiz, ela é exatamente a questão da regularização da terra, da regularização fundiária, da titulação que precisa estar presente. A terceira raiz é a separação entre a terra e as casas, que se dá por meio do direito de superfície, como a gente falou também no primeiro dia. E a quarta raiz é o regramento interno, é o conjunto de regras decididas pelos moradores sobre aquela determinada comunidade, sobre seus rumos, sobre seu desenvolvimento, tá? Então, se a gente pensa o TTC numa árvore, ele precisa estar aí baseado nessas quatro raízes e nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, ok? Bom, primeiro vamos falar sobre a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela precisa ser uma pessoa sem fins lucrativos, então ela não é uma empresa que vai ser formada, ela é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que vai ser criada a partir da mobilização dos moradores e vai ser gerida por eles. Essa pessoa jurídica vai ser a proprietária formal dos terrenos, então ela que vai depois conceder os títulos de superfície, separando a propriedade da terra da propriedade das construções. Essa pessoa jurídica vai ter, é claro, um conselho gestor, esse conselho gestor vai ser eleito pelos moradores e vai ter o formato a ser decidido por eles, né? Então, enfim, em alguma comunidade pode ser interessante ter um conselho gestor de 10 pessoas, em algumas comunidades pode ser interessante ter um representante do poder público, em outras pode ser que não, em algumas comunidades pode ser interessante trazer outras pessoas que compõem ali os apoiadores, em outras não, então o formato vai ser decidido pelos moradores, tá? As experiências internacionais nos mostram que é sempre interessante que haja membros externos nesse conselho gestor, mas qualquer membro externo, então, enfim, vai chegar lá alguém de um grupo paralelo ou vai chegar um político e vai entrar? Não. A ideia é que os moradores sempre tenham que eleger esse membro externo e que esse membro externo seja, por exemplo, representante de alguma instituição parceira, né? A maioria das nossas comunidades, felizmente, tem um grupo de apoiadores, inclusive, bastante relevante, e é interessante que algumas pessoas que compõem esse grupo estejam no conselho gestor. Mas por que isso, né? Por que não deixar o conselho gestor só com moradores? Bom, porque os moradores estão ali no território sujeitos a pressões de diversos grupos, inclusive de grupos que usam da violência para controlar o território, né? E, obviamente, é muito mais fácil para esses grupos ameaçar o morador que está ali com a sua família, enfim, no seu lar, do que ameaçar um membro externo, né? Um representante de uma instituição parceira. Então, na tentativa de evitar esse tipo de cooptação, que é um receio particular nosso aqui no Brasil, né? A gente acredita que seja interessante manter essa perspectiva internacional de que é interessante ter um membro externo, tá? Bom, um outro aspecto quanto à pessoa jurídica é que ela pode ter vários formatos societários, né? O que significa formatos societários, Tarsila? Bom, um formato societário é a associação. Mas, por exemplo, no primeiro dia perguntaram para a gente se podia ter outras formas. Sim, pode. Pode ser uma cooperativa, pode ser uma fundação, enfim. E aí a gente vai ver para cada comunidade qual o formato que melhor se adequa, tá? Mas pode ter vários formatos. E poderia ter três, tipo, um para fins lucrativos, um sem fins lucrativos e cooperativa? Pode ter. Para administrar o TTC precisa ser sem fins lucrativos. Mas vamos imaginar uma determinada comunidade que vai ser um TTC, mas que também vai ter um restaurante popular, né? Esse restaurante popular poderia ser uma cooperativa, por exemplo, entre os moradores que vão trabalhar e ter fins lucrativos, é claro. E o TTC seria uma outra pessoa jurídica dentro dessa comunidade, sem fins lucrativos, especificamente criada para administrar o território, tá bom? Bom, um outro aspecto importante dessa pessoa jurídica, como eu já coloquei também anteriormente, é que não é simplesmente votar no conselho gestor e deixar o conselho gestor fazer tudo ali naquele território. Essa pessoa jurídica deve garantir no seu estatuto meios que permitam a participação mais ampla possível dos moradores nas decisões a serem tomadas. Então, meios de votação em assembleia da maior parte das decisões a serem tomadas, né? Isso é muito importante para garantir a mobilização e a durabilidade do próprio TTC, tá? E um outro aspecto que é fundamental, talvez, de ver se virem primeiro, é que essa pessoa jurídica não pode vender a terra. Mas, Tarsila, onde é que isso está escrito? Como é que a gente vai garantir isso? Isso vai estar no estatuto social dessa pessoa jurídica, que a finalidade dela é administrar aquela terra, né? E que ela não pode vender. Então, não importa se o conselho gestor inteiro vai querer vender, não pode. Não importa se vai ter uma pressão de alguém de fora, não pode. A única chance de vender a terra é se o TTC se diluir, né? Se o TTC se extinguir, o que é uma situação rara. Até hoje no mundo, olha, a gente já tem TTC há 60 anos aí pelo mundo, e até hoje a gente não tem notícias de um TTC que tenha se desfeito, né? Então, essa é uma situação bastante rara, mas essa seria a única hipótese. A pessoa jurídica, uma vez formada, não pode vender a terra, ok? Ok? Bom, a segunda raiz, né? Como eu falei pra vocês, ela é exatamente a separação da terra e das casas. Lembrando que a gente tem que passar por um processo também de regularização fundiária, que é o processo de titulação. para o TTC se formalizar, ele precisa que a terra esteja em nome da comunidade, né? Então, as situações de irregularidade, elas permitem que se comece o TTC. Você vai avançando na mobilização, enquanto o processo de regularização fundiária vai correndo. Mas a formalização do TTC só pode acontecer depois do processo de regularização fundiária. E a gente tem vários instrumentos de regularização fundiária. Cada comunidade vai usar o que for mais adequado, mas essa também é uma raiz que precisa ser observada. Uma vez a regularização fundiária pronta, uma vez a pessoa jurídica instituída, aí nós vamos para essa nossa raiz da separação da terra e das casas, né? E como é que se opera isso? Como é que se opera essa divisão em que a terra vai ser de propriedade da pessoa jurídica, né? Criada e gerida pelos moradores e as casas das respectivas famílias. Cada morador, cada família com a sua casa. Para fazer essa separação, a gente usa um instrumento chamado direito de superfície. O direito de superfície, ele é um direito real. Essa é uma classificação dos juridiquês que é importante a gente trazer aqui para que vocês entendam que o direito de superfície, ele tem o mesmo status jurídico do direito de propriedade. Inclusive, tem vários pesquisadores que dizem que a superfície é uma forma de propriedade, né? Então, a gente está falando de direitos do mesmo status. Esse direito de superfície, ele é documentado em cartório, ele tem valor econômico, além de trazer segurança para os moradores. Essa foi uma pergunta que surgiu para a gente também. Olha, o TTC mantém um certo valor econômico nas casas de modo que o morador possa pedir um empréstimo, né? Usando ali o seu direito de superfície, a sua casa de garantia. E a resposta é sim, tá? O direito de superfície, ele é documentado, ele tem valor econômico e ele traz essa dimensão da segurança dos moradores, do título que eles tanto querem. E como é que funciona esse direito de superfície, né? Ele é um instrumento que ele diz que tudo que tiver no terreno delimitado, tudo que for construído acima do solo, em determinada área, vai ser de um determinado morador, né? E assim ele vai indo individualizando para cada um dos moradores. Mas a terra em si, né? O chão, ele fica sob propriedade da pessoa jurídica que vai conceder esses títulos de superfície, no caso do próprio TTC, tá? É assim que a gente opera essa separação. E como eu falei antes, esse mecanismo de separação garante o preço acessível das moradias e também permite garantir a permanência dos moradores. Isso mantendo também uma certa liberdade que eles possam precisar para vender, deixar de herança a casa, usar para conseguir um contrato de empréstimo, enfim. Mantendo essa separação entre o individual e o coletivo. Bom, então nós já falamos de três raízes até aqui, né? Nós falamos da pessoa jurídica, nós falamos da regularização fundiária e nós falamos do direito de superfície. A nossa quarta raiz para a gente abordar hoje, na nossa árvore TTC brasileiro, é exatamente a raiz do regramento interno, a raiz que vai realmente dar vida a esse TTC, né? Então, esse regramento interno, que é fundamental para a implementação do TTC, ele é definido pelos moradores. E esse regramento, ele pode ser bastante amplo, abrangendo várias questões. Por exemplo, nessa comunidade, né, que vai implementar o TTC, vai ser possível alugar as casas? A comunidade quer que seja possível alugar as casas? O TTC vai ter direito de preferência, se alguém quiser vender uma casa, vai ter que oferecer primeiro para o TTC? Como é que vai ser a venda? Vai ser, você só vai poder vender para uma família de baixa renda? Ou você vai ter que observar uma determinada fórmula de cálculo, né? Como é que vai funcionar todas essas questões? Quantos andares vai se poder construir? Então, esse regramento, desde que ele observe toda a legislação que incide sobre aquele território, porque ele não pode ser contra essa legislação, né, ele tem ampla liberdade de definir as regras que a comunidade entenderem mais convenientes para aquele território, para manter, de fato, aquela área acessível e promover também o melhor tipo de desenvolvimento. E quem tem que dizer qual é o melhor tipo de desenvolvimento são os moradores, né? Não é alguém que está sentado no gabinete e que vai decidir que tem que fazer tal e qual coisa sem consultar os moradores, como a gente costuma ver, né? Para essa implementação do TTC, dentro dessa raiz do regramento interno, também é fundamental que se pense na realização e posterior implementação de um planejamento territorial comunitário, né? Que seja exatamente uma ferramenta para inverter essa lógica que eu acabei de falar de cima para baixo, né? Que a gente vê nas nossas políticas públicas. Alguém lá de cima da prefeitura ou sei lá de onde decide que, sei lá, uma favela vai ter um teleférico, como é um caso que a gente vê aqui no Rio de Janeiro. Ninguém foi perguntar para as pessoas se aquele teleférico era prioridade, se aquilo não era prioridade. As pessoas possivelmente queriam uma creche, queriam uma outra infraestrutura urbana, mas, enfim, essa é a lógica de cima para baixo. E esse planejamento territorial comunitário, ele inverte essa lógica, permitindo que os próprios moradores digam os rumos do seu território. Então, isso é fundamental nessa raiz do regramento interno, nessa raiz da implementação do TTC. E aí é importante dizer que uma vez construídas essas quatro raízes, nós vamos ver aí a nossa árvore crescendo, né? Mas para essa árvore se manter saudável, se manter dando frutos, é fundamental que se tenha uma mobilização comunitária constante em torno das questões territoriais. Então, é aquilo que eu falei. Não adianta imaginar que a gente vai ter um TTC, que aí de dois em dois anos, ou de três em três anos, as pessoas vão votar no conselho gestor e que aquilo é suficiente. Não será. Vai ser fundamental manter essa mobilização comunitária constante. E isso passa muito, pelo que eu acabei de falar, por essa estratégia da democracia direta, das decisões passando, de fato, pelos moradores tanto quanto possível. E uma árvore, né? Do TTC saudável e dando frutos, ela pode ter uma série de resultados benéficos para a comunidade. Então, ela promove o fortalecimento dessa comunidade, ela promove uma certa autossuficiência, claro que não para tudo, mas ela dá alguma autonomia para essa comunidade, implementar melhorias no seu território, já que vão ter formas de custeio desse TTC, enfim. Ela também aumenta o poder de barganha dessa comunidade em relação ao poder público e concessionárias de serviços. E isso é muito claro para a gente, principalmente a partir da experiência de Porto Rico, né? Aqui no Brasil, a gente costuma ter uma situação muito delicada, que quando um morador de um assentamento informal liga para uma concessionária de serviço público, raramente ele é atendido, né? Pessoas simplesmente desconsideram e a pessoa acaba passando muitos dias sem água, muitos dias sem luz, enfim, por conta de um menospreso, digamos assim, dessas concessionárias. Quando a gente tem o TTC, quem vai ligar para essas concessionárias não é o morador, né? Não é o seu José da Casa 23, do loteamento tal. Quem vai ligar vai ser o TTC, uma pessoa jurídica, proprietária de grande área, de determinada cidade. Então, a importância é outra. Então, você aumenta esse poder de barganha. Então, essa árvore do TTC, com essas raízes bem construídas, com uma mobilização comunitária constante, que vai garantir, digamos assim, que as pragas não cheguem nessa árvore, né? Que ela se mantenha saudável. Ela traz aí muitos frutos para a comunidade. Bom, aqui é só uma imagem para ilustrar, né? Eu já mostrei essa imagem no primeiro dia de seminário. Então, a esquerda, para vocês, a propriedade tradicional, que a gente chama de imóvel, né? Que, na verdade, a gente está comprando a terra e a casa. E o TTC, em que a gente tem aqui uma propriedade coletiva da terra e a propriedade individual das casas. A propriedade coletiva, sempre por meio dessa pessoa jurídica, que é composta e gerida pelos moradores. Bom, essa imagem eu também mostrei no primeiro dia de seminário. é só para a gente tentar entender um pouco como é que funciona essa lógica da construção das raízes, né? Então, a gente precisa ter a regularização fundiária, precisa ter a pessoa jurídica, precisa ter a separação da propriedade da terra e das construções e precisa ter o regramento, né? Essas quatro raízes. E essas quatro vão ser permeadas pela mobilização comunitária constante em torno do TTC, que é o mais estrutural, né? Vocês veem aqui que é o tijolinho de baixo. Tem o tijolinho de baixo, não se colocam os de cima. Então, sem essa mobilização comunitária, você também não consegue construir um TTC. Bom, então agora eu vou passar a falar um pouquinho sobre o projeto do Termo Territorial Coletivo no Brasil, mas antes disso eu quero dizer para vocês que no ano passado nós fizemos uma oficina sobre como começar um TTC. então, para além de entender como é que funciona essa estrutura jurídica, além disso que a gente está falando aqui, era uma oficina focada mais na prática, né? Alguns grupos saíram do seminário do ano passado nos pedindo essa oficina, nos pedindo essa atividade, porque queriam tentar colocar em prática, queriam levar para os territórios, mas ainda não sabiam muito bem como fazer. Então, nós fizemos essa oficina, vamos colocar o link no chat do videozinho para quem quiser acompanhar, e nessa oficina a gente entra em maiores detalhes sobre que condições seriam mais interessantes uma comunidade preencher ou não para ter um TTC, como é que é a metodologia, né? Como é que você chega para falar do TTC, porque não é simples entender, né? Para uma pessoa que passou a vida inteira entendendo o imóvel como a terra e a construção, que passou a vida inteira querendo seu título de propriedade, de repente você chega com um monte de ideia diferente, não é simples. Então, nessa oficina a gente aborda com mais detalhes todas essas questões, ok? Vou convidar todo mundo aqui para assistir esse vídeo. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui do projeto que vem sendo desenvolvido aqui no Brasil desde 2018, mais especificamente aqui na cidade do Rio de Janeiro. O nosso processo, ele se inicia com uma oficina presencial aqui no Rio com representantes lá do TTC de Porto Rico, né? Quem estava aqui no primeiro dia ouviu falar. O TTC de Porto Rico é o primeiro TTC da América Latina e ele é também o primeiro TTC que foi realizado em área de favela. Eles já estão há muitos anos, enfim, instaurados, vem tendo muito sucesso em garantir a permanência de um conjunto de comunidades que ficam numa área central da capital da cidade e que já passaram por vários processos de remoção antes de optarem pelo TTC. Então, o caso de TTC de Porto Rico é um pouco o nosso guia, né? É um pouco a nossa inspiração, considerando que é um país relativamente semelhante ao nosso, latino-americano, que passa pelos mesmos problemas políticos, econômicos, sociais, né? Então, a gente trouxe esse pessoal de Porto Rico para conversar com a gente no Rio de Janeiro. A princípio, era uma conversa mais despretensiosa, né? Uma conversa mais para entender como é que estava a situação lá, o que o TTC tinha trazido de bom, mas a gente cuidou para que essa conversa abrangesse uma pluralidade de atores aqui no Rio de Janeiro. Então, para que abrangesse moradores, lideranças, técnicos, universidades, pesquisadores. Então, a gente teve uma boa conversa entre o pessoal de Porto Rico e a galera aqui do Rio de Janeiro ainda em 2018. Esse aqui foi o nosso flyer, né? Para essas oficinas. Vocês percebam aqui embaixo que a gente já tinha bastante apoio, né? Para todo mundo poder conhecer essa experiência, trocar. Aqui algumas imagens do que foi esse momento com o pessoal de Porto Rico, o pessoal promovendo várias reflexões sobre o território, pensando sobre os aspectos positivos, as ameaças, como é que o TTC poderia ajudar a manter os aspectos positivos e mitigar as ameaças, né? Aqui mostrando para vocês também. Aqui algumas imagens. Também na ocasião da visita de Porto Rico, a gente não só promoveu oficinas, né? Num determinado espaço do centro da cidade, mas a gente também foi a algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro para ampliar essa conversa com os moradores, né? Então, aqui vocês podem ver nossas visitas a algumas comunidades ainda nesse ano de 2018. Aqui uma foto também da oficina. A gente conseguiu alcançar bastante gente. Foi realmente um momento muito bacana. E a partir dessa oficina... Opa! A partir dessa oficina, o pessoal ficou tão empolgado, é tão inspirador ouvir o pessoal de Porto Rico. Se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver vários vídeos desse pessoal de Porto Rico conversando com a gente aqui no Rio, né? Seja com grupo de trabalho, enfim. Então, se vocês quiserem ouvir, serem um pouco inspirados por essa experiência, é só entrar lá no nosso site, que vocês vão encontrar bastante material. Mas eles são tão inspiradores que logo depois dessas oficinas, a gente formou um grupo de trabalho, né? Que foi crescendo ao longo do tempo e hoje conta com mais de 200 pessoas. Esse é o tamanho do nosso grupo de trabalho aqui no Rio de Janeiro, de tanto que as pessoas ficaram empolgadas com a ideia, né? Então, esse nosso grupo de trabalho, ele conta com moradores de favela, com lideranças, movimentos sociais, pesquisadores de universidade, técnicos do poder público, tá? Algumas instituições importantes, como a Defensoria Pública, como o Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, alguns apoiadores históricos de favelas e de assentamentos informais aqui no Rio, como a Pastoral de Favelas. Então, a gente construiu um grupo bastante heterogêneo, mas com agentes muito importantes para pensar o TTC aqui no Rio. E, uma vez que a gente tinha esse grupo formado, a gente começou a pensar nas nossas comunidades-piloto, né? Vários dos moradores de comunidade que estavam com a gente em 2018 se interessaram de cara pelo TTC e já falavam que queriam levar isso para a sua comunidade. E aí a gente começou um processo de apresentar um modelo, de dialogar com essas comunidades e, no final, nós ficamos com, inicialmente, duas comunidades-piloto, que eram o Trapicheiros e o Conjunto Esperança. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Eu não sei... Opa, desculpa. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem o Rio de Janeiro, mas só para dar uma ideia, esse aqui é mais ou menos o centro da cidade, tá bom? Essa aqui é a Zona Sul, Copacabana, Princesinha do Mar e etc. E essa aqui é a Barra da Tijuca, né? É ali o centro de expansão da cidade, uma área que foi ocupada por gente de muito dinheiro. Então, centro da cidade, Zona Sul da cidade, Barra da Tijuca. Então, nós acabamos, inicialmente, centrando os trabalhos nessa região do Trapicheiros, que, pela posição no mapa, vocês podem imaginar que é uma área muito valorizada, próxima aqui ao centro da cidade, próxima à Zona Sul, e também no Conjunto Esperança, que é uma área próxima aqui à Barra da Tijuca, que também estava passando por transformações muito rápidas e com bastante receio da especulação imobiliária. Mais recentemente, nós incorporamos também a Vila Autódromo. Quem teve a oportunidade de estar com a gente ontem ouviu a Dona Penha, que é uma grande liderança, uma grande guerreira da Vila Autódromo, que foi uma comunidade removida no processo das Olimpíadas de 2016, mas que 20 famílias conseguiram permanecer no território, embora fora das suas casas. É uma história muito bacana, também convido quem não conhece a conhecer. Basta jogar no Google, tem um milhão de informações. E nós incorporamos também a cooperativa Shangri-La. Quem estava com a gente ontem também teve a oportunidade de ouvir a Jurema, que é a liderança da União Nacional por Moradia Popular, liderança de Shangri-La. Shangri-La fica mais ou menos por aqui, também situada nessa área próxima à Barra da Tijuca, e também está integrando esse rol das nossas comunidades-piloto do projeto aqui no Rio de Janeiro. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente tem trapicheiros, 52 famílias. Aqui algumas imagens do lado trapicheiros. Vocês percebam que eles têm um condomínio de alto padrão com o vizinho da comunidade, e tem uma série de problemas com isso, é claro. Trata-se de uma comunidade centenária, situada no bairro da Tijuca, não é a Barra da Tijuca, é a Tijuca, que aqui no Rio de Janeiro são lugares diferentes, e vem passando por processos de ameaça desde 2015, e então é uma das nossas comunidades-piloto. Aqui algumas imagens das nossas atividades lá no trapicheiros, que nós já começamos desde 2018 lá. Aqui também, nossas oficinas, reflexões sobre o território, imagens aqui, para vocês terem uma noção. Aqui é uma atividade de planejamento territorial, chamando as crianças para participarem, para pensarem no que elas querem para o seu território, é muito importante essa participação. Aqui os adultos fazendo a mesma atividade, pensando o seu território conjuntamente, mais imagens. Bom, e aí nós temos aqui a nossa segunda comunidade-piloto, que é o Conjunto Esperança. O Conjunto Esperança é uma área do Minha Casa Minha Vida em entidades, então ele não é propriamente um assentamento informal, embora ainda não tenha recebido seus títulos também. Está situado em Jacarepaguá. O Conjunto Esperança é fruto de uma luta de mais de 17 anos do movimento social, junto com as famílias. São 72 famílias no Conjunto Esperança, as mesmas atividades de pensar os pontos positivos, as vantagens, pensar no que o título pode ou não agregar, o que o TTC pode ou não agregar. Aqui algumas imagens das nossas atividades, esse aqui é o centro comunitário deles. Aqui as casinhas, vocês percebam que são casas muito bem estruturadas, muito bem construídas. Minha Autogestão, Minha Casa Minha Vida em entidades é muito mais poderoso do que esses programas que dão na mão de empreiteiras, de grandes construtoras. E o Conjunto Esperança é um exemplo disso. Aqui uma festinha que nós fizemos, uma festa da memória para resgatar a memória dos moradores, enfim, pensar na permanência a partir desse histórico de luta deles. Bom, temos também aqui a Vila Autódromo, nós temos 20 famílias, mais de 60 anos. Vila Autódromo situada em Jacarepaguá, aqui uma família se abraçando com a escavadeira, derrubando a casa deles, eles passaram por um processo muito difícil. Percebam aqui a simbologia dessas placas, onde era a comunidade virou um hotel chique, é uma indicação do Parque Olímpico, os próprios moradores colocaram aqui a placa dizendo que a Vila Autódromo também resiste ali, embora não nas mesmas moradias. Então, é uma comunidade muito emblemática, muito importante para a gente e que a gente está trabalhando no projeto. Xangrilá, a gente não tem fotos aqui, mas foi a primeira cooperativa habitacional aqui do Rio de Janeiro no modelo uruguaio, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, um modelo focado na autogestão, também na propriedade coletiva, uma área e um terreno de mais ou menos 1.500 metros quadrados, não é uma área muito grande, que tem 29 casas, que vem sendo sustentado por essa força que é a Jurema, sustentando essa coletividade com vários processos de ajuda mútua, enfim. Então, também é uma comunidade que pensa muito na sua permanência e, por isso, começa a trabalhar com o TTC. Bom, em relação aos nossos trabalhos no projeto, nós, obviamente, recebemos um impacto muito direto da pandemia. Como vocês viram, a gente tinha um trabalho direto nas comunidades, a gente estava sempre lá fazendo uma série de atividades. Com as pandemias, isso teve que ser parado. Passamos dois anos fazendo reuniões virtuais, mas é claro que a gente não conseguia alcançar todos os moradores, a gente tinha dificuldades. E foi por isso, inclusive, que a gente focou na difusão nacional do TTC, que nos trouxe até esse evento, que estamos aqui juntos conversando. Como a gente estava nessa situação de pandemia, com o trabalho nas comunidades paralisadas, a gente pensou, bom, por que não começar a conversar com pessoas do Brasil inteiro que tenham interesse nesse tema da permanência, do pós-regularização? Por que não espalhar esse modelo? Então, por isso que a gente começou esse tipo de atividade como a gente está tendo hoje. Então, nosso primeiro seminário nacional, ano passado, nós tivemos mais de 300 participantes de todos os estados do Brasil. Esse ano, nós também, nós tivemos mais de 400 inscritos, também, de todos os estados do Brasil, que mostra a curiosidade com o modelo, que é muito positivo. Nós tivemos audiências públicas aqui na Câmara do Rio de Janeiro, porque o TTC está incluído no projeto de lei de revisão do plano diretor aqui do Rio. Então, nós estamos tendo várias interações com a Câmara de Vereadores para garantir a inclusão do TTC como instrumento de política urbana. Nós realizamos quase 100 atividades no período da pandemia, considerando aí reuniões, oficinas, eventos públicos. E nós lançamos aí uma série de recursos multimídia, como o site, a página do Facebook, o vídeo do TTC, todos eles já foram enviados para vocês ou estão aí no chat para quem quiser dar uma olhadinha. Aqui um pouco nossos relatórios, que também estão disponíveis no site. Então, um relatório para mostrar um pouco o avanço do nosso projeto, aqui também em 2020. Em 2021, a gente teve uma série de conquistas, a audiência pública, a inclusão do TTC nesse projeto do plano diretor do Rio de Janeiro. Só lembrando, o TTC não precisa de uma legislação específica para ser aplicada, ele já pode ser aplicado com o que a gente tem em mãos no Brasil, mas é claro que estar no plano diretor traz uma legitimidade, um reconhecimento que fortalece o instrumento. Então, foi uma vitória para a gente. Bom, para quem quiser saber mais, a gente já colocou no chat a nossa página, termoterritorialcoletivo.org, e vamos agora, então, para a nossa dinâmica de divisão de grupos. Dessa vez, eu quero convidar vocês a pensarem, junto com a gente, em grupos, em quais são as potencialidades do TTC no Brasil e quais são os desafios para a sua implementação. Hoje já é o terceiro dia em que a gente acorda e vai dormir pensando no TTC, todos nós, então, todo mundo já pensou, ah, isso aqui seria bacana por conta disso, puxa, mas isso aqui ia ser difícil de implementar por conta disso, então, agora é a hora da gente refletir conjuntamente sobre essas potencialidades e desafios. todos vocês vão receber um convite na tela, tá, para que vocês se juntem a uma das nossas salas, eu peço para que todos cliquem, tá bem, e vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Bom, gente, bem-vindos e bem-vindas de volta aqui para a nossa plenária. Bom, obrigada aí pela participação de todo mundo, vocês falaram para caramba, eu estava acompanhando aqui pelas anotações, para a gente é muito gratificante ver que depois de três dias, né, que não são três dias inteiros, enfim, mas de três encontros menores, que vocês já conseguem ter uma percepção tão clara sobre o modelo, né, claro que tem questões para serem aprofundadas e dúvidas, isso todos nós temos, mesmo nós que já estamos trabalhando com isso desde 2018, mas é muito bacana perceber que nesse ponto vocês já conseguem visualizar de forma muito clara os potenciais e os desafios, né, o TTC, como todo modelo, como toda ferramenta, ele não tem a pretensão de resolver todos os problemas que nós temos de moradia no Brasil, né, mas ele vem se apresentando como uma ferramenta muito interessante, especialmente em alguns casos como vocês mesmos trouxeram na conversa dos grupos, em casos de comunidades situadas em áreas valorizadas, enfim, em alguns lugares que têm problemas com a regularização, enfim, então é muito bacana ver isso. Gente, alguém me bota no spotlight aí só para não ficar olhando aqui para minha carinha pequenininha? Obrigada. Bom, então vamos fazer aqui um resumão do que foi dito nos páginas, né, alguns de vocês vão se identificando aqui com o que eu vou falando. O que que vocês trouxeram de forma repetida como potencial para o TTC, né, então nós tivemos o aspecto da complementação da política urbana, então um modelo que vem para se somar com o que já existe, para complementar o que já existe, a gente tem uma legislação urbanística, a gente tem instrumentos muito bons no Brasil, muito progressistas, a gente tem o desafio de aplicá-los e a gente tem o desafio de pensar em aplicá-los conjuntamente, né, então o TTC, ele permite exatamente isso, de fazer essa aplicação conjunta de vários instrumentos, várias ferramentas que já estão disponíveis no nosso ordenamento. Um outro aspecto que vocês trouxeram é que o TTC seria uma ferramenta para evitar o deslocamento da população vulnerável e realmente é para isso que ele se propõe, né, a gente sabe que no Brasil a gente tem um histórico disso, né, uma população vulnerabilizada que regulariza essa pessoa, essa população não consegue ficar ali, vai para mais longe, aí se regulariza mais longe, ela vai para cada vez mais longe, né, essa é uma dinâmica das nossas cidades, então o TTC de fato tem um potencial para incidir nessa dinâmica. Vocês apontaram também que o TTC pode ser muito eficaz para atuar em lugares valorizados, ocupados por população de baixa renda, né, então para garantir que essa população possa estar sim em lugares valorizados da cidade, não é mesmo? Vocês estão vendo aqui na tela todas as anotações no nosso documento, tá? Então só para vocês verem aqui como isso está documentado. Um outro aspecto que vocês trouxeram repetidamente foi o foco na coletividade, esse potencial do TTC que não parte de uma solução individual, mas ele parte de uma solução coletiva, né, esse foco no coletivo. Vocês também trouxeram como potencial a questão da democratização da gestão da terra, isso é muito importante, né, tirar essa gestão da terra desse binômio, ou ela é feita pelo governo, né, numa lógica de cima para baixo, ou ela é feita pelo indivíduo dentro de uma lógica individualista, e o TTC não, ele democratiza essa gestão da terra dando essa autonomia para o coletivo, né? Vocês também disseram que o TTC ajuda a regularização fundiária, e na verdade é importante dizer que o TTC, ele complementa a regularização fundiária, né, ele vai se estabelecendo enquanto a regularização fundiária está em curso, num determinado momento quando a regularização fundiária acaba, eles se fundem, eles se juntam, e a partir de então o TTC assume para garantir o pós-regularização, então o TTC, ele se complementa com a regularização fundiária para garantir a permanência de comunidades regularizadas regularizadas no longo prazo, vocês disseram que o TTC traz mais segurança, e realmente esse é um dos objetivos que a gente tem, no TTC vocês disseram que ele faz com que a regularização fundiária seja mais um passo para alcançar outras coisas, e me chamou muita atenção isso, isso realmente me parece fundamental, né? No nosso país é tão difícil alcançar a regularização fundiária que a gente tem a percepção porque esse é o fim da luta, né? Ah, a gente venceu a luta, conseguiu o documento, enfim, já foi tão difícil, mas na verdade a regularização fundiária ela tem que ser vista como o começo, o começo de uma luta pelo desenvolvimento territorial, pelo desenvolvimento comunitário, o começo de uma luta pela permanência, então é muito interessante isso que saiu aí nas salas, né? Essa perspectiva. E por fim, um potencial que foi trazido muito aí foi do incentivo à autogestão, né? Quando eu estava apresentando as nossas comunidades piloto, a gente apresentou o Grupo Esperança, né? Que é uma das comunidades piloto, um conjunto de casas construídas por autogestão no âmbito do Minha Casa Minha Vida em Entidades, e a gente viu a qualidade das construções, é totalmente diferente. Com o mesmo valor que as construtoras fazem aquele prédio pré-montado, enfim, com vários problemas de infiltração, de alagamento, a autogestão é capaz de produzir algo muito melhor. Então, se a autogestão é capaz de tanta coisa na construção, né? De moradia, vocês imaginem na gestão do território. Então, incentivar essa autogestão, olhar a partir desse prisma também é realmente muito interessante. Bom, esses foram os potenciais principais que vocês trouxeram, tá? É claro que a gente não pegou tudo, vocês viram ali o Padlet, vocês falaram pra caramba, e a gente agradece muito por isso, mas os principais pontos ali que se repetiram foram esses. Agora, vamos para os desafios, né? Porque, como tudo na vida, não são só flores. O TTC também tem aí uma série de desafios, uma série de questões a serem trabalhadas. Então, o primeiro desses desafios apontados por vocês foi de manter a mobilização, né? A pós-regularização. Realmente, esse é um desafio que quem está aqui e que é parte de movimento social, que acompanha grupos há muitos anos, esse é um desafio que está posto, né? É por isso que a mobilização tem que ser constante. A gente não pode imaginar que mobilizou uma vez, está todo mundo mobilizado para sempre e a gente resolveu o problema. Não, a mobilização tem que ser constante, as pessoas têm que ser constantemente chamadas para refletir, para participar, enfim. Então, isso é um aspecto muito importante. um outro desafio foi o desafio dos conflitos internos. Esse, na verdade, é em parte um desafio e em parte algo inevitável, né? Conflitos sempre vão ter. A gente tem conflitos dentro da nossa casa, né? Sem ter que lidar com nenhuma questão externa. Vocês imaginem numa comunidade, num assentamento informal em que as pessoas sofrem aí diferentes tipos de pressão. Então, os conflitos são uma realidade. A grande questão é em que maneira a gente consegue colocar na cabeça das pessoas que, apesar de conflitos individuais que possam existir, a comunidade precisa ser mantida, precisa ser vista como um bem maior, né? Então, é aquela, talvez, aquela velha história de algumas famílias, né? Que algumas pessoas, alguns membros da família brigam, mas no almoço de domingo está todo mundo junto, porque a família é um bem maior do que a briga daqueles dois indivíduos. Então, é claro que isso não é fácil, mas é algo para a gente almejar, né? Para a gente tentar aí alcançar enquanto, não só enquanto TTC, mas enquanto assessoria mesmo, enquanto pessoas que estão eventualmente nesses territórios para tentar trazer algum tipo de contribuição para aqueles moradores. Um outro desafio que vocês colocaram foi a cooptação, né? A cooptação realmente é um desafio importante, essa cooptação pode ser tanto pelo poder público quanto por grupos armados, que a gente sabe que muitas vezes exercem controle territorial. É uma preocupação nossa também. É claro que cada lugar é um lugar e a maneira de lidar com a cooptação é diferente, mas a gente tem dentro aqui do projeto TTC, e a gente está falando a partir do Rio de Janeiro, né? Que é um lugar especialmente complicado em relação a esses grupos armados. A nossa perspectiva é que comunidades fortes tendem a afastar esses grupos. Se eles podem escolher, eles tendem a preferir comunidades enfraquecidas para exercerem seu controle territorial no lugar de comunidades fortes. Então, a gente aposta muito nesse empoderamento comunitário, né? E a questão da cooptação, ela, só relembrando algo que eu falei durante a apresentação, ela também fala muito em favor da presença de pessoas externas nesse conselho gestor. Lembrando para todo mundo que essas pessoas externas, elas são uma decisão ou não da comunidade. Uma determinada comunidade pode decidir que não vai ter ninguém de fora, né? É só uma possibilidade, caso seja interessante para a comunidade, contar com algum apoiador histórico, que se a gente saiba do seu comprometimento e tal, e que possa ajudar nessa questão da cooptação. Mas é uma situação que não é, não tem que ser assim, pode ser só de moradores, cada comunidade vai definir de acordo com as suas necessidades e com o seu histórico. Um outro desafio que vocês apontaram é o desafio do acesso à terra, né? Esse é um desafio muito importante, porque realmente nós temos uma dificuldade no acesso à terra aqui no Brasil, né? Seja porque nós temos um processo de regularização complicado, um processo de regularização que traz as suas dificuldades, seja porque o acesso de outras formas muitas vezes é negado para populações vulnerabilizadas, mas é importante dizer para vocês que nós temos aí uma legislação desde 2017 que facilita muito esse processo de regularização fundiária, né? Inclusive, alguém colocou nas salas que a gente tem esse instrumento novo da legitimação fundiária, que é um instrumento que realmente ele tende a ser muito mais rápido, né? Mas é importante dizer que o TTC não é uma forma de regularização fundiária, o TTC ele se conjuga com a regularização fundiária para garantir a permanência dos moradores no pós-regularização e o desenvolvimento territorial e comunitário, ele não é uma forma de regularização, então ele não está competindo com a legitimação fundiária, muito pelo contrário, ele se aproveita da legitimação fundiária para facilitar o processo de acesso à terra para daí, então, ele tomar a folha e seguir a partir daí, ok? Um outro desafio que vocês colocaram aqui é modificar o olhar patrimonialista, né? E aí eu complementaria aqui o senso do individualismo das pessoas, essa visão da terra como mercadoria que foi tão falada ontem, né? Na nossa mesa para quem estava com a gente lá. Então, isso sem dúvida é um desafio. Mas, enfim, o que eu posso dizer para vocês é que talvez esse desafio esteja mais na cabeça de quem está fora desses territórios do que de quem está dentro. Porque, via de regra, pela nossa experiência aqui pelo menos, quando a gente pergunta para um morador por que ele quer o título, por que ele quer o documento, 98% vai dizer que quer para ter segurança, ele quer para ficar na terra, ele não tem esse senso patrimonialista, ele não quer o título para valorizar a casa dele para vender. O primeiro pensamento dele é conseguir ficar na terra. Então, eu acho que muitas vezes esse olhar patrimonialista é claro que é um desafio, mas ele pode ser mais um desafio de quem está mais fora do território prestando assessoria do que de quem está propriamente lá dentro, né? Um outro desafio que foi colocado por vocês foi a questão da aprovação do TTC nos poderes públicos, né? Então, a questão das leis e tal. E aí, o que eu posso dialogar com vocês nesse ponto, primeiramente, é que, repito, que o TTC não precisa de nenhuma lei para ser implementada. A gente já pode implementar com o que a gente tem na mão em termos de legislação aqui no Brasil, tá? Mas, é claro, que uma lei ajuda. O apoio do poder público também ajuda. E a nossa experiência aqui do Rio de Janeiro é uma experiência sui generis em relação a isso que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Vocês sabem que o Rio de Janeiro passou pela sua maior onda de remoção, né? Da história que foi... Gente, desculpa, eu tive que subir a cadeira aqui. A maior onda de remoções da história que foi com o prefeito Eduardo Paes no período dos mega eventos, né? Nós vivemos isso entre os anos aí de 2012 a 2016. E vocês sabem que nós temos agora esse mesmo prefeito reeleito. Ele está de novo na nossa cidade aí governando, né? E exatamente nessa prefeitura, nesse cenário, a gente conseguiu um espaço de diálogo bastante privilegiado para o termo territorial coletivo. Hoje em dia, nós temos um dos secretários de governo que fala abertamente do TTC como uma possibilidade importante, como algo que tem que ser trazido, né? Nós conseguimos esse diálogo, buscamos o diálogo, apresentamos o instrumento, conseguimos incluir o TTC no projeto de lei de revisão do plano diretor do Rio de Janeiro com o apoio do poder público, tá? Então, vejam que é um diálogo possível. A gente estava, talvez, no pior cenário para conseguir esse tipo de diálogo e nós conseguimos ali uma brecha com algumas pessoas mais sensíveis ao tema que se propuseram a ouvir a gente e a tocar esse tipo de iniciativa. Cabe dizer para todo mundo que o TTC está na nova agenda urbana da ONU, da qual o Brasil é signatário. Quando o Brasil assinou a nova agenda urbana, ele se comprometeu a estimular TTCs, tá? Depois, se alguém quiser o textinho, né? Para eventualmente usar, para falar com algum agente público, a gente pode fornecer. Então, o TTC é um instrumento internacionalmente consagrado que o Brasil se obrigou a, de alguma maneira, enfim, estimular, tá bom? Então, isso é muito importante também. E o último desafio, não que seja o último, mas o último desse bate-papo que a gente está tendo, dos mais trazidos por vocês, é a questão de transmitir a ideia do TTC para as pessoas. Isso realmente é um desafio. O TTC não é fácil. Vocês que estão aqui já ouvindo pelo terceiro dia, a partir de várias perspectivas, vocês tiveram oportunidade de mandar dúvidas, terem as dúvidas respondidas, mas eu tenho certeza que ainda tem questões na cabeça, né? Todos nós temos. Ele é um modelo que mexe muito com algumas concepções prévias que nós tínhamos, né? A coisa do imóvel, como a terra e a casa, a própria questão da gestão, como é que faz uma gestão que ela é individual nas casas, é coletiva na terra e o poder público também entra porque as ruas, né? Os equipamentos públicos continuam sob gestão do poder público, então ele é realmente complicado de entender, né? Então a gente vem trabalhando, inclusive, em relação a esse desafio, nós fizemos uma cartilha e um folder, tá? Vamos colocar aqui no chat mais uma vez o link para vocês, que é um material fácil, de linguagem compreensível, um material ilustrado que pode ajudar nessa tarefa de transmitir a ideia do TTC, a gente também conseguiu desenvolver algumas metodologias, né? Que a gente pode compartilhar com quem tem interesse, nosso objetivo é de fato conseguir dar ferramentas para difundir essa ideia do TTC pelo Brasil, para que ele floresça onde tiver que florescer, tá? Então esse é um pouco o nosso objetivo. Bom, gente, então, feita um pouco essa análise aí do que vocês trouxeram nas salas, nós vamos para a nossa segunda enquete do dia, né? Agora nós já conversamos mais sobre o TTC no Brasil, nós já falamos, tiramos dúvidas, conversamos sobre os desafios, os potenciais, a gente está mais do que nunca com o tema super fresquinho na nossa cabeça, então agora o meu convite a partir da enquete é para a gente pensar, com base no que vocês já sabem sobre o TTC, como vocês avaliam as possibilidades da sua implementação no Brasil, ok? Está lançada aí para vocês votarem, vocês vão ver aí uma tela, por favor, votem. A implementação no Brasil é muito provável, é possível, é difícil, ou vocês não veem possibilidades de implementação, isso vai ficar só aqui na nossa cabeça mesmo. Por favor, votem. Vamos dar um minutinho. Ok? Beleza, gente, todo mundo já votou? Últimos segundos, hein? Agora ou nunca? Beleza, gente, vamos lá então, para vocês verem aí os resultados, tá? Bom, então a gente vê que a grande maioria de nós acha que o TTC é possível, né? De ser implementado. Realmente, é difícil a gente ter uma percepção de que ele é muito provável, porque apesar da gente ter vários casos internacionais consagrados de sucesso, inclusive aqui pertinho da gente, em Porto Rico, a gente não tem um caso concreto no Brasil ainda, né? Para mostrar, para avaliar resultado, e isso muitas vezes deixa a gente um pouco mais assim, né? De investir, de entender como muito provável. Mas eu já fico feliz de ver que a grande maioria de vocês entende que ele é possível sim, que ele poderia contribuir. A gente tem também aqui 9% das pessoas que acham que é difícil a implementação no Brasil, né? E é totalmente compreensível considerando o nosso histórico, mas a gente acredita muito que ele é um modelo que ele precisa ao menos ser conhecido, né? A gente precisa difundir a informação sobre ele, garantir que as pessoas conheçam, que as pessoas tenham a possibilidade de decidirem por si só se vão entrar nessa canoa, né? E vão investir nesse modelo para serem pioneiras nos seus estados, ou se não, ou se elas vão preferir ficar com as formas mais convencionais. É muito importante que as pessoas tenham ciência de todas as suas possibilidades. E o TTC, sem dúvida, é uma possibilidade. Então, as pessoas merecem conhecer esse modelo e poderem decidir se vão ou não entrar neles aí na sua comunidade, no seu processo. Bom, gente, eu quero novamente pedir para vocês, para quem não preencheu, que vocês possam preencher o nosso formulário de avaliação. Nós vamos colocar aqui no chat para todo mundo, para a gente é muito importante, para que a gente possa sempre fazer um evento melhor para vocês, para que a gente possa melhorar a nossa comunicação com vocês, enfim, melhorar as possibilidades de difusão do TTC. Então, vou pedir novamente para que vocês preencham o formulário de inscrição. E agora, nós vamos ter aí um momentinho para a gente conversar, para vocês trazerem dúvidas, sugestões, também para vocês terem tempo para preencher o formulário de avaliação. Esse momento vai ser coordenado pelo meu parceiro de equipe, o Felipe, e eu convido todo mundo aí a colocar dúvidas no chat, se inscrever, levantar a mão se quiser falar alguma coisa sobre o evento, sobre o TTC, alguma experiência, algo que vocês estejam pensando, a gente tem aí esses minutinhos para fazer essa troca, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, Tarsila. Bom, gente, então é isso, esse momento final aqui do seminário, a gente está deixando o microfone livre, e quem quiser falar pode se inscrever aqui, levantar a mão. Eu acho que talvez a gente possa começar com a fala do João, João Pereira, que ele foi cortado ali no momento da divisão, não sei se o João quer complementar a fala que ele já tinha iniciado, como ele colocou aqui no chat. João, está por aí? Não, eu só queria ressaltar que o TTC vai estar presente na Conferência Nacional pelo Direito à Cidade e a gente vai ter a oportunidade de reverberar e de ampliar e aprofundar mais esse debate, que eu entendo como fundamental. Até então, as experiências que a gente tem tido, mesmo aquelas de sucesso na resistência, elas não se prolongam, porque na regularização as famílias são beneficiadas de maneira individualizada. Com o decorrer do tempo, a pressão do capital acaba desmobilizando esse processo. Então, a perspectiva da gente ter uma articulação mais coletiva, eu acho que abre novos horizontes. abrem novos horizontes. Era isso aí. Muito obrigado. Obrigado, João. É isso mesmo. O TTC vai ser discutido no âmbito dessa conferência e aproveito para avisar a todos que teremos um evento, uma live sobre o TTC no dia 5 de maio, na primeira quinta-feira de maio, às 6 horas da tarde, que será um dos eventos preparatórios para a Conferência Nacional pelo Direito à Cidade e vamos estar explorando de novo o tema do TTC. Mas agora eu vou passar a palavra para o Lucas Pontes, que levantou a mão aqui e logo depois para o Bartos. Lucas, está por aí? Oi, gente. Eu estava falando dentro do subgrupo e eu acho que cortou ali em algum momento, porque a internet está muito ruim. Então, acho que minha fala cortou, mas eu já estava finalizando mesmo. Então, eu aproveito aqui, já que a gente está nesse momento de término, só para reafirmar mesmo a importância do evento e como eu cheguei aqui para realmente conhecer o TTC, fiquei muito curioso sobre essa perspectiva. Eu vim conhecer e vim multiplicar, passar para frente essa experiência e uma coisa que sempre me implica bastante é a gente falar sobre autogestão comunitária. Então, sempre quando autogestão coletiva das comunidades, então, sempre que algo mexe com isso, como é o caso do TTC, eu acho interessante que a gente tem que discutir e falar, principalmente falando sobre políticas públicas, porque nas políticas públicas, principalmente as de assistência, que é a que eu tenho mais contato, às vezes a gente fala de autonomia das pessoas de uma forma meio complicada. A gente sempre tem a tendência de falar de autonomia de uma maneira individual, como se fosse uma coisa do indivíduo e numa pegada bastante meritocrática, o que é um contrassenso, porque como que a gente vai ter essa crença se a gente tem um Estado que não garante os direitos básicos para a maioria da população? Então, eu acho que a gente tem que enxergar a autonomia sempre no coletivo, sempre na autogestão dos territórios, dos coletivos, e por isso que eu estou nesse espaço, achei muito incrível o evento, vou multiplicar para outras pessoas, vou contar sobre a experiência e também queria sempre estar sendo informado sobre outros eventos, etc. Como eu não tenho Facebook, eu vi que você tem uma imagem do Facebook, mas como eu não tenho Facebook, a única rede que eu uso é Instagram e WhatsApp, então, se pudessem manter contato assim, acho que por e-mail, vocês têm o e-mail, enfim, eu gostaria de ficar sabendo de próximas atividades, porque eu vou estar sempre querendo participar agora, que eu achei muito, muito legal. Obrigado. Obrigado a você, Lucas, a gente agradece muito o interesse, vou aproveitar para te responder rapidamente sobre isso, no nosso formulário de avaliação que a gente está passando aqui no chat, a gente tem algumas perguntas para vocês indicarem se tem interesse em continuar ouvindo sobre o TTC, sobre o nosso projeto, se tem interesse em participar das nossas atividades, então, vocês podem sinalizar ali nesse formulário que querem seguir em contato com a gente e a gente vai mandar todas as informações. Também temos um grupo do WhatsApp do Seminário Nacional que a gente fez na primeira edição do ano passado, então, também podemos estar incluindo vocês nesse grupo de WhatsApp, por ali também a gente compartilha algumas informações relevantes. E você mencionou rapidamente o Instagram, Lucas, nós estamos prestes a lançar uma página de Instagram também, então, isso é algo que vocês podem aguardar que vai acontecer no futuro, estamos só terminando os detalhes finais, mas em breve teremos também uma página do Instagram do projeto TTC. Barros, você é o próximo inscrito aqui, pode falar. Bem, bom dia a todos que eu não dei bom dia. Bem, eu sou muito acelerado com as coisas, porque eu, aqui no Estado, devido a ser dirigente estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que é um movimento de luta urbana, então eu constantemente estou em trabalho de organização nos municípios. E também o fato de eu estar hoje como conselheiro estadual das cidades, e aqui no Estado do Pará nós estamos em agenda de implementação das conferências municipais das cidades, duas coisas estão na pauta hoje, que uma é o assessoramento para a revisão de vários planos diretores dos municípios de 50 mil habitantes, 30 mil habitantes. Só para ter uma ideia, nós já recebemos a solicitação de 30 municípios entre 15 e 30 mil habitantes para a revisão de plano diretor. E, assim, como eu já postei aqui no nosso chat, eu já estou reunindo no próximo dia 8 de maio para uma oficina de preparação das equipes que vão assessorar os municípios na revisão dos planos diretores e também para o debate das conferências municipais das cidades, o processo de organização. já nesse calendário do dia 8, eu já enviei para a equipe o ponto central do debate que é o TTC. Então, já vai entrar na nossa plataforma de debate para levar tanto para os municípios no debate da conferência municipal para ele virar um ponto de debate na conferência municipal, trazer isso para dentro da conferência estadual que vai acontecer no próximo ano aqui no Pará e também já colocar como planejamento da equipe o TTC na revisão dos planos diretores desses municípios. Então, esse é um ponto que eu já dei uma acelerada o material cartilha, folder que vocês já enviaram. Ontem, eu já encaminhei para uma gráfica de um amigo meu, então, muito provavelmente nas comunidades onde eu estou organizando, onde nós estamos em processo de organização das comunidades, nós já vamos entrar com material explicativo do TTC já para montar os grupos de debate permanente do TTC até o final do ano. Então, muito provavelmente a gente vai ter muito trabalho e debate sobre o TTC aqui no Estado do Pará. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de participar desse seminário e de estar acumulando tanto conhecimento quanto possível. Muito obrigado. Barros, muitíssimo obrigado. Você não sabe como a gente fica feliz de escutar isso. Eu acho que talvez o nosso maior objetivo nesse seminário nacional é plantar sementes do TTC em todo o Brasil, difundir conhecimento sobre esse instrumento que a gente acredita tanto e de ouvir a sua iniciativa de buscar replicar o conhecimento sobre o modelo. A gente fica muito feliz. Queria aproveitar para colocar toda a nossa equipe à disposição para marcar uma reunião, para a gente conversar, participar desses eventos que você está propondo, compartilhar outros materiais. A gente está totalmente à sua disposição. Muito obrigado pelo interesse e pelo esforço de tentar também replicar esse instrumento em outros lugares. Essa inserção do TTC nos planos diretores é muito importante. A primeira aprovação do TTC em alguma lei no Brasil foi agora no plano diretor de São João de Meriti e agora estamos também discutindo no plano diretor do Rio de Janeiro. Esperamos também que conseguiremos aprovar no nosso plano diretor da nossa cidade. Queria passar a palavra para a Laurinda que está inscrita também. Está podendo falar, Laurinda? Sim, sim. Bom dia. Deixo meus parabéns a todos aqui pessoalmente. Amei estar participando desse tema. superimportante. Espero que a gente possa conseguir implementar aqui em Mesquita, em Tinguar, onde eu tenho vivência. Bom, mas eu tenho algo que eu gostaria de perguntar e aproveitar essa oportunidade. É sobre o imposto do IPTU. Como que seria? Porque aí não seria mais IPTU. Como seria essa questão? Tem como? Podem me trazer nesse momento ou deixa para depois? Laurinda, acho que rapidamente, acho que a gente pode responder com mais calma. A gente vai anotar a sua pergunta aqui. A gente pode responder com mais calma por e-mail, enviar uma explicação mais completa. Mas acho que o IPTU é realmente um dos grandes desafios da própria regularização fundiária, o aumento dos custos de vida. A gente, no TTC, parte dos nossos esforços é em propor e propor novas legislações para facilitar a implementação do TTC e uma delas é justamente uma isenção de IPTU para o termo territorial coletivo, considerando aí o seu aspecto social de garantir moradia acessível. Já existem várias possibilidades de isenção desse imposto em casos específicos para territórios de baixa renda, mas a gente quer também propor para o próprio TTC para dar uma segurança maior para experiências desse tipo. Mas a gente pode conversar melhor, Laurinda, eu sei que é um tema muito complexo e aproveito para avisar, gente, que muitas das dúvidas que surgiram aqui no chat durante as salas simultâneas, a gente não conseguiu responder, são muitas pessoas, mas a gente está anotando todas essas dúvidas e vai preparar respostas individuais para cada uma. Estamos montando um documento com esse compilado e vamos compartilhar para todo mundo que se inscreveu no seminário. Tá bom? Muito obrigada, sim. De nada, a gente que agradece. Pessoal, não deixem de preencher nosso formulário de avaliação, por favor, viu? Só lembrei-te mais uma vez. Pessoal, para a gente é muito importante esse formulário, esse feedback de vocês. Esse é um evento recorrente, a nossa ideia é fazer todo ano, então a gente quer sempre estar melhorando esse evento. Queria ver se tem mais alguém que quer falar. Opa, a Rosana levantou a mão. Bom dia a todos e a todas. É muito gratificante, mais uma vez, estarmos aqui debatendo esse grande tema, regulação fundiária. Mas acho assim que quando a gente fala em regulação fundiária, a gente também lembra, para a gente verificar também o foco, um pouco do fundo do dinheiro do auxílio de aluguel. que tem gente que tem mais de quatro anos, cinco anos e não tem aonde morar. E agora, ultimamente, em 2002, antes, antes, era o Oceano Guedes falava assim mesmo, daqui a um ano a gente vai construir apartamento ao caso de que vocês morarem. Tem sete, dez anos e isso nunca aconteceu. Então acho assim que a regulação fundiária é importante nas ocupações onde a gente ocupa, ter o nosso direito. Acho assim que isso é muito bom e o TCC para ver realmente esse fundo, esse dinheiro de onde realmente que vem. Que vai, que vem porque é uma coisa muito é bom e ao mesmo tempo não é. Viu? É muito ruim mesmo porque agora ultimamente tem por área. Se tiver, eles deletam as pessoas e a pessoa não volta mais aonde morar, né? Aonde vai morar as pessoas? Na rua, né? Como tem muitos moradores na rua, porque muita gente falou de receber aluguel e aí a gente também precisa ter um TCC, acho que junto com a mesma fundiária também nós precisamos ter esse esse olhar. Tá bom? Obrigada. Sou Rosão do Rio de Janeiro, tá bom? Ainda do governador. Obrigado, Rosana, nossa conterrânea. Obrigado pela fala, importantes suas considerações e acho que sim, estamos aí para somar nesse debate da regularização fundiária. Pessoal, não temos mais ninguém inscrito, então, eu acho que eu vou encerrar o evento, né? Já estamos nos aproximando aí do meio-dia, que era o horário que a gente colocou. queria antes passar algumas informações para todos. Primeiro, dizer que essa é a segunda edição do Seminário Nacional do Termo Territoral Coletivo. A primeira foi no ano passado, né? Então, vocês podem acessar esse evento, né? Está no nosso site, vou pedir para as minhas colegas colocarem aqui o link do primeiro Seminário Nacional do TTC e a gente fez aqui a nossa segunda edição, a gente está imensamente feliz com a amplitude desse evento, com a participação de todos vocês, agradeço muito essa presença e, como eu falei, esse é um evento que a gente planeja fazer todo ano, é o nosso momento para discutir o TTC com pessoas de todo o Brasil, né? E essa abrangência de inscritos de todos os estados brasileiros, para a gente, é algo muito importante. Queria avisar que todos os materiais que a gente mostrou aqui no Seminário, e aí eu estou falando as gravações dos eventos, as apresentações que a gente mostrou, os padlets que são aqueles murais que vocês viram hoje, com as anotações de cada sábado, tudo isso nós vamos disponibilizar para todo mundo que participou, então vocês podem esperar esse e-mail completo com todos os materiais do Seminário o quanto antes, só a gente vai precisar de um tempinho para montar tudo e também queria avisar que a gente também vai montar uma página no nosso site, que é a página do próprio Seminário, em que a gente vai juntar todos esses materiais num lugar só para que todo mundo possa ter acesso. Reforçar nunca é suficiente, a gente já tocou nesse ponto várias vezes, mas reforçar a importância de preencher o nosso formulário de avaliação, a gente também vai mandar o formulário de avaliação por e-mail, muita gente teve que sair antes, não conseguiu preencher, mas para a gente é fundamental a gente ouvir de vocês o que acharam do evento para a gente estar podendo sempre melhorar nas próximas edições. No formulário vocês podem indicar se querem continuar ouvindo notícias do projeto TTC, participando das nossas atividades e também se tem interesse em participar dos nossos grupos do WhatsApp, que compartilhamos informações sobre o TTC. É isso, gente, agradeço muito a todos, especialmente aos que conseguiram estar conosco durante os três dias do evento, que se finaliza agora, nesse terceiro dia, foi maravilhoso ouvir todos vocês e compartilhar as nossas experiências com o TTC e agradeço muito, acho que a gente pode tirar uma foto final com todo mundo, todos os últimos, que resistiram até agora, para a gente poder ver esses rostinhos. Quem puder abrir a câmera, agradeço muito. Obrigado. Tchau, obrigada para todos. Obrigada.